Ok, galera. Então, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho em português, porque eu quero que vocês absorvam o máximo de conhecimento possível, o máximo de informação possível sobre o que eu tenho para mostrar para vocês. Esse site que eu estou usando aqui, wordreference.com, eu gosto de usá-lo para consulta. Para eu ter como base pronúncia de palavras, pronúncia de algumas expressões, onde é usado cada tipo de coisa. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês sobre ferramentas de estudo para vocês que estão aí com dificuldade ou então estão querendo uma ferramenta extra para estar praticando inglês. Aqui, ele tem bastante dicionário, coreano, grego, chinês, turco, não sei nem que idioma esse aqui, um monte de coisa, russo, suíça, português também. Então, qual que é a ideia que eu mais gosto aqui nesse site? É English Definition e English Synonyms. São as definições e os sinônimos. Então, vamos abrir aqui. Definição. E eu quero, por exemplo, alguém pode me dar uma palavra para procurar definição aqui no site? Alguém me dê uma palavra, por favor. Book. Caderno. Book. Ok. Então, vamos colocar aqui, ó. Book. Que seria o livro, né? Então, vamos pôr book e vamos dar um enter aqui. Esse site tem aplicativo para celular também, tá? Então, aqui, ó. Book. Aí, temos aqui US, UK. Temos Irish, Scottish. Então, temos várias, vários sotaques e velocidades que você pode ouvir a pronúncia da palavra, tá? Sendo 100% a velocidade comum e 50% mais lento, né? Então, vamos ver aqui um sotaque americano de como fala essa palavra, ó. Coloca aqui, coloca um listen, presta atenção. Book. Tá vendo? Ah, entendi, mas tem diferença de pronúncia do britânico para o americano? Aí, você vem aqui. Britânico. Book. Tá? Tem uma pequena diferença, uma coisinha ou outra, assim. Dá uma mudancinha, tá? Mas, geralmente, a maioria das palavras são iguais. E olha aqui embaixo o que é interessante que ele traz para a gente. Quer dar um zoom? Melhor para ver assim, né? Ele traz aqui, ó. A pronúncia fonética, né? Que tem no dicionário mesmo. E aqui, ó. A work printed on sheets of paper bound together within covers. E o que que seria isso? Um trabalho impresso, né? Em folhas de papel conectados, colados de forma unida, unificada, junto, dentro de covers. O que que é covers? Capas, né? E você pode clicar na palavra aqui, ó. Cover. Ele vai para a palavra cover. Tá vendo? E o que que acontece? Se eu pegar aqui, ai, covers, mas não tá tendo pronúncia. Não faz mal. Tá em plural, né? Vamos ver aqui, ó. Cover. Só um. Cover tem pronúncia, ó. Cover. Opa. Cover. O que que é cover? Cover in. É em britânico. Cover. 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 Aí ele tem aqui. Qual que é a definição de cover? To be or serve as a covering for extend over. Aí ele tem várias definições aqui embaixo, tá? Todas em inglês, obviamente. Mas vocês podem fazer o quê? Vocês podem traduzir a página para o português. Eu não recomendo muito, tá? Aqui, ó. Ler em voz alta. Traduzir para português. Tá? Porque daí ele vai te dar o significado direto, né? Mas é bacana você não olhar o que está escrito ali na tradução direta, tá? Você pegar só a definição em português para você saber, ó. Ser ou servir de cobertura para estender-se, para colocar algo como para proteção, ocultação ou calor, né? Então, isso ajuda muito para a gente poder ter uma amplitude de vocabulário, né? Porque quando você pesquisa simplesmente a palavra e a tradução dela direto, você não tem novas entradas de palavras novas além da tela que você viu. E quando você vê direto a tradução, o que acontece? Rapidinho você esquece. Agora, quando você vai vendo definição, atrás de definição, aí você vem aqui. aqui, por exemplo, Google Images, né? Você vai na imagem do Google lá para pesquisar, né? Ele é meio perigoso, tá, gente? Eu não recomendo muito pesquisar qualquer coisa aqui porque pode aparecer coisa que vocês não gostam. Então, você vem aqui e coloca aqui, ó. Book. Dá um Enter. Que foi a palavra que a gente viu primeiro, né? E a gente vê em imagens, ó. Pô, o que é isso aqui? Pô, é um livro, ó. Tem livro, 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 um monte de livro. Tá vendo? Aí, com esse processo, você associa. Associando, você aprende. Se você simplesmente pegar livro e colocar no tradutor e aparecer lá book ou vice-versa, a forma de você esquecer isso é muito mais rápida para você esquecer. Um exemplo, que é um exemplo bacana disso, é, por exemplo, assim, sua mãe pede para você ir no padaria comprar pão, né? Mas ela fala assim, ah, vai comprar pão, manteiga, fermento e trigo, tá? Por exemplo. Ela só fala isso para você. Ó, pão, fermento, trigo e... Ó, tá vendo? Esqueci. Por quê? Porque eu só falei pão, trigo, fermento e o que mais que ela falou? Leite, acho, né? Por quê? Você só recebeu informação. Agora, se ela fala assim, filho, anota para mim. Anota aí que você vai comprar. Você vai anotar, você vai comprar para mim leite, você vai comprar pão, você vai comprar trigo e você vai comprar fermento. Aí você anota, você escreve. Teve um passo a mais aí, certo? Você teve um... Uma etapa a mais no seu raciocínio para você saber o que você vai comprar. Teacher, tem um... Tenta uma emoção? Então, ok. Uma emoção, por exemplo. A gente tem aqui, ó. Vamos pôr aqui no... Na definição, ó. English definition. Lembra sempre de usar isso aqui. Vamos colocar aqui. Angry. O que é angry? Vamos ver, ó. Não traduz ainda. Pera aí. Vamos ver a definição. Angry. Angry. Ou então em britânico. Em britânico. Angry. Angry, né? Angry. Temos uma pequena diferencinha aí, tá? Então vamos ver a informação que ele tem aqui, ó. Feeling anger or strong resentment. Aí tem um exemplo. An angry parent. She was angry at the dean. I was angry with the children that night. Né? Outro aqui, ó. Showing, expressing, caused by, or, caracterized by anger, né? Ruffle. Então, eles vão dando vários exemplos aqui. O que seria anger? Cadê os exemplos? Angry. Feeling or showing anger or strong resentment, né? Ele vai dar várias coisas aqui pra você. Aí você vê aqui, pô. Angry, beleza. O que que é anger? Aí você vai. Anger. Opa. Anger. Vamos ouvir. Anger. O que que é anger? Ó. A strong feeling of displeasure or rage. Pô. O que que é rage? Entendeu? Aí você vai descobrindo palavras novas. Quando você chegar em uma palavra que você já sabe o que é, meu, você aprende todas as outras que você passou por ela. Então, por exemplo, rage. O que que é rage? Vamos ver o que que é rage. 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 Definição. Angry. Fury. Pô. O que que é fury? Fury? Pô, fury é parecido com português, né? Fury. Fury. O que que é fury? Violent. Ó. Violent. Violent. Que que é violent? Violent. Ah, tá. Acting with or characterized by uncontrolled strong road force. Aí você fica, pô, beleza. Violência. Angry. Ah, sentir. Sabe, você vai. Exatamente. Angry é raiva. Tá vendo que em nenhum momento, Ingrid, eu precisei falar o que era. Todo o processo que eu levei pra ver. Que que é anger? Anger, tá, tá, tá. Sentimento. Tá, beleza. Isso aí que é sentimento. Que que ele causa? Fúria. Puta, fúria. Que que é fúria? Eu vou ver o que que é fúria. Aí fúria vai pra outra coisa e vai pra violência. Aí você fica associando uma coisa com a outra até você chegar no resultado. Exatamente. Mas você concorda comigo, Ingrid, e pessoal que tá aí, que você com certeza vai lembrar de Angry porque você associou várias coisas a ele do que eu simplesmente chegar pra você e falar, Angry é raiva. Yeah, I agree. I agree, teacher Raymond. Very, very good, Labinha. Então, esse site, eu uso ele pra essa forma. Teacher, tô com problema de pronúncia de uma palavra, não tenho certeza de como é que fala. Porque eu ouvi num site de um jeito, o curso falou pra mim que é assim, mas eu já vi em outro lugar sendo dito de outro jeito. Não faz mal. Alguém tem uma palavra de ouviu no curso e ficou em dúvida em relação à pronúncia porque já tinha ouvido isso antes em algum outro lugar? Então, teacher, eu tenho essa dúvida porque, por exemplo, assim, por isso que eu fiz a pergunta no chat. A minha dúvida era a seguinte, por exemplo, no britânico, né? é 20, que é 20, a gente fala 20, igual como se a gente fosse ler no português, 20. Já quando a gente fala a pronúncia americana, é 20, né? 20, é uma coisa mais assim. É igual Harry Potter. Isso. Harry Potter, por exemplo, no britânico, eles falam meio Harry Potter, alguma coisa assim, Harry Potter, né? E já no inglês é Harry Potter, normal, com aquela coisa. Então, a minha dúvida foi exatamente essa. Será que, assim, uma dica pra quando a gente for aprender o britânico, é a gente meio que ler ele como se a gente estivesse lendo em português? Ou não? Ou isso não tem nada a ver? Foi só uma coincidência dessas palavras, assim, que eu vi? Isso é bem subjetivo em relação a como eu devo pronunciar algo no inglês britânico e no inglês americano, tá? O que é bacana você fazer pra você se familiarizar com pronúncia britânica? Assistir seriados britânicos. Game of Thrones é um bom seriado pra você assistir se você for maior de idade e não tiver problema com questões adultas, tá? Então, assim, o que mais que tem? Não necessariamente seriados britânicos por natureza, mas seriados em que os atores sejam britânicos, tá? Um bom seriado pra isso, até mesmo o Harry Potter, se eu não me engano, assisti ele em inglês. É um inglês mais puxado pro britânico, porque se passa em Londres, né? O castelo é de lá e tal. Se você pegar, por exemplo, uma palavra que é muito bem, muito nítido a diferença de pronúncia, depois eu vejo desse aqui. Ó, o 20, por exemplo. Eu falo, eu gosto de falar a pronúncia dos números em britânico, porque eu acho mais bonito, mas o meu inglês em si, se eu parar pra conversar com você ou com alguém em inglês por um bom período de tempo, você vê que tem pronúncia em inglês americano, pronúncia em inglês britânico, é uma mistura, né? Sem fim. Porque eu ouvi a palavra daquela forma e foi sendo assim pro Reza Minha Vida. Então aqui, ó, por exemplo, past, em americano. Past. Mas se eu for falar em britânico, no caso, né? É o mesmo inglês, gente. Não precisa se preocupar em relação a isso, tá? Eles vão entender, ó. Past. Tá vendo? Past. Então, a remédia é isso. A gente fala o britânico como se a gente lesse o português past, sendo que em inglês é past, né? Que a gente puxa o A como se fosse o A, né? D, B, C. Não é isso, teacher? Sim. Como é que eu falaria isso daqui? Do jeito que você tá vendo aí, ó, Ingrid? Shedley. Shedley. Quase isso. Ó, em inglês, normal, americano. Nosso inglês, né? Schedule. Schedule. Olha como o inglês britânico nem se vê tão bonito. Escuta isso em inglês britânico. Schedule. 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 Eu, particularmente, acho feio. Né? Mas, assim, entende por que que meu inglês dele não é totalmente britânico ou totalmente americano? Schedule. A diferença é schedule. 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 Aí eu pego um de vocês falando. Schedule. Schedule. Hum. Cara da Jamaica falando. Schedule. Schedule. Então, assim, varia bastante pronúncia, mas a palavra é a mesma, né? E, teacher, esses países que você tá trocando são todos os países que falam a língua inglês só que no próprio sotaque, é isso? Exatamente. Porque a gente tem vários lugares aqui, ó. UK, Reino Unido, RP. RP, eu não sei o que que acha que é... Aqui é Received, pronunciei, deixa eu ver. Que é o... Ó. Tem outro local no Reino Unido, eles falam assim também, que nem americano, ó. Aqui em Yorkshire. Ah, entendi. É. Aqui no interior, eu acho, ó. É por isso que eles falam que tem o inglês do Texas é diferente do inglês do Canadá e vice-versa, porque tem toda aquela questão da pronúncia. É igual aqui no Brasil, né? Você vai no interior, eles falam de uma forma. Já em outro estado, é tipo isso, né? Sim, exatamente. Mesma coisa que a gente tem no português, a gente tá em vários estados e regiões do país diferentes, onde pronúncia de palavras mudam, sentido de algumas palavras também mudam. No inglês, eu acredito eu que sentido não mude, tá? Mas a gente tem expressões que são típicas de cada um de lugar. É... Calma, rapidão. É... Daí o que acontece. A gente consegue ter uma ideia bacana dessa diferença de pronúncia, que nem o 20 que a gente tava vendo antes, ó. 20. 20. Ok, 20. 20. 20. Oh, US. 20. Ele dá uma... Não dá um certo... Um som de N no final, mas ele dá um menos foco no T, né? 20. Aqui. 20. Né? Ó. 20. 20. 20. A maioria fala 20 mesmo. 20. 20. Eles usando 20, quando eles falam rápido assim, aí você vai ler uma pergunta, ou mesmo tipo, você coloca uma frase no Google, né? Eu tenho 20 anos. I am 20 years old. 20. Aí fica meio que 20 no final, quando você fala no... No... Daí pra você grudar, né? Pra você conectar essa palavra com a próxima. Isso. É muito mais fácil melhorar esse som e manter a fluidez na pronúncia, do que você simplesmente tacar a P ali, né? Uhum. Você vê como que é o indiano falando inglês? Não, nunca vi. Eles não usam tanto o T, o som do T. Eles trocam o som do T por D. Tem até um meme que eu vi um tempo atrás. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. How to speak Indian English. É, eu acho que eu não vou achar o meme. Mas eles... Deixa eu ver se tem aqui mesmo. Eu acho que não vai ter. Acho que é aqui, ó. Acho que é esse aqui. Replace the T with a D equal Indian. Ou seja, trocar o T pelo D na hora de falar as palavras em inglês, você vai aparecer um indiano falando inglês. Fica vendo. Indian? Really? Don't... Don't... Don't tell me what to do. Ok. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Replace the T with a D. Mas tipo, então o duende eles iam falar. Duende? Não, não, não. Duende? Duende? Duende. Entendeu? Só que assim, é claro que isso é uma piada, tá? É uma brincadeira que eles fizeram ali pra poder mostrar a diferença do sotaque indiano com o sotaque inglês, né? Mas qual que é a premissa do caso aqui? É que quando você vai falar uma coisa junto com a outra, você provavelmente, uma hora, você vai conectar uma palavra com a outra. Que nem quando a gente vê preposições. A house, an hour, ok? A gente vê que quando a gente conecta o som de consonante com o som de vogal, ela... uma vem de cima pra baixo, a outra vem de baixo pra cima. Quando as duas se conectam, a forma que a gente conhece. Porque se eu pegar... Oi? Eu acho que a mensagem tem mais fácil do que o americano. Tem um som de fundo, tá batendo, não tô conseguindo te entender. Eu acho que o americano é muito bom pra quem tá aprendendo. Porque se você não fala com o americano, ele fala muito rápido isso. Tem coisas que você não vai precisar entender. Vai ter qualquer coisa que você tá entendendo. E o britânico eu acho muito mais fácil. Ah, sim. Você fala na questão da velocidade, né? Quer ver, ó? Uma coisa nessa questão da velocidade depende muito do conteúdo que você assiste. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que a pergunta vazou e eu não entendi, gente. Perdão. Tão ouvindo? Eu acho que ela não tá te escutando. Ah, sim. Ela não tá te escutando. Então, ela tá dizendo que você tá sem som. Ah, tá. Ó, no cantinho... Ah, deixa eu ver aqui, ó. Próximo ao microfone. Beleza, vamos ver se vai conseguir. Então, o que acontece? O conteúdo que a gente consome é muito importante. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, um stand-upzinho aqui de seis minutos. Tá? Vou colocar aqui rapidinho só pra... Pra gente escutar. Vocês conseguem ouvir o som, né? Seu. Isso é um stand-up americano? É. Eu escuto, mas ele fala muito rápido. Comédia Central. Então, o que que acontece? É... Por quê? Porque tem o ritmo do stand-up, né? O stand-up, ele tem uma necessidade de você pegar e ter um ritmo de storytelling. Em ter um ritmo de piada. Porque se você conta a piada muito devagar, ela perde a graça. Se você conta ela muito rápido, ela perde a graça. Então, tem todo um ritmo. Poxa, só pegar aqui. O Peter é tipo o mesmo ritmo do stand-up aqui do Brasil. As pessoas não falam nem devagar, nem muito rápido. E falam médio, pra fazer sentido. Exatamente. Tem lugares que... Tem uns caras que são mais energéticos, mais explosivos, que eles vão enfiar a questão da pronúncia e vai rebentando, né? Os caras vão falando como se não tivesse amanhã, né? Tem gente que fala mais rápido. O que que acontece com a questão da diferença britânica e a diferença do inglês americano? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho ver coisas. Com esse trabalho, você tem que ir ver coisas. Eu não sei muito. Eu meio que sei muito, mas nós não aprendemos muito quanto nós deveríamos. A notícia não chega para o Brooklyn, às vezes. Eu fui para a Inglaterra e eu falei... Tá? Então, assim, é um ritmo... Claro que eu tenho uma facilidade um pouco maior do que algumas pessoas. Algumas pessoas têm mais dificuldade. Mas ele está falando num ritmo bom. Não é algo muito rápido. Não é acelerado demais, eu posso dizer para vocês. Porque tem conteúdo que é muito mais acelerado. Tá? Então, o conteúdo de stand-up, ele é um bom conteúdo para você dar uma olhadinha para poder aprender, tá? Ó, esse aqui está falando aqui, ó. Esse aqui está falando sobre a questão dos indianos. Quando você pensa sobre a colonização, é a coisa estranha que você pode pensar sobre. Porque conquistar é uma coisa. Você vai para outro país, você pega o que é deles. Você quer mais. Você pega o land, você pega os recursos, você mata as pessoas. Isso eu entendo. Então, você vê que eu não sei se ele é americano ou se ele é britânico. Mas ele está falando sobre a questão da atitude britânica em relação à Índia, né? Eu estou achando que isso ainda está me dando muita sombra na minha cara. Está ficando esquisito, cara. Tá, pronto. Então, o que acontece? É um filme que é com um ator americano. Sabe quem que é? Americano não, britânico. Sabe quem que é britânico? Vocês conhecem, provavelmente? Esse carinha aqui, ó. Esse cara é americano, é britânico. Tom Holland, Interview. Vou pôr aqui, ó. Interview. Você pode ver uma entrevista com o Tom Holland, por exemplo. Tom Holland takes a... Quiz Round 2. É o Spider-Man, né? Então, ó. É um quiz sobre o Harry Potter com o Tom Holland. Mano, dois universos totalmente diferentes que muita gente gosta. Vamos dar uma olhadinha num pedacinho aqui, ó. Você expectaria ou demanda um quiz Harry Potter? Eu gostaria. Aqui vamos. Eu também... Nós fomos para ir ver o Harry Potter play o outro dia. Oh, sim, sim. E eu estou evitando isso porque... Eu apenas não realmente entendi. Tá vendo? Ele também fala um pouco rápido. Então, essa questão de um falar mais rápido que o outro é bem subjetivo em relação ao tipo de conteúdo que você está vendo. Certo? O britânico, ele soa mais claro em muitos dos casos. Isso eu também percebo. Porque ele parece que eles querem aprumar um pouco mais a pronúncia e deixar mais... Ai, eu falo chique e tudo mais. Entende? Essa é meio que a ideia do britânico. Ai, a gente é rico. Nós temos todo o ouro do mundo porque colonizamos a América e pegamos tudo de lá e tal. Então, assim, tem essa questão do... Ai, somos a família real. Somos o reino, o único reino que ainda é monarquia no mundo e tudo mais e tal. Então, tem essa aprumada na pronúncia. Eu percebo isso. É, dá essa frescolhada, né? Deu pra ver que o Tom Holland falou bem aquilo na Harry Potter. Na hora que ele... No vídeo ali, ele falou não sei o que, não sei o que. Harry Potter. Aí, deu pra ver bem a pronúncia britânica dele. Sim. Ó, eu não sei se o cara aqui é britânico também ou seria americano. Mas eu acredito que ele seja americano. Eu estava tipo, um Harry Potter play? Um play? Realmente? É incrível. Platform 9 em 3 quarta. O melhor é fazer uma corrida com o seu lance. Mischief managed. Albus is missing. I need to find my son. We need to. There it is. Have you seen it? I've not. I'm still holding out the day when I want to do it both over a weekend. Oh, see, we did it on the same day. Ah, yeah. Tá vendo? Então, assim, eles estão conversando naturalmente ali. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Conversa fluindo, tudo mais e tal. Então, o ritmo deles, pra eles ali, tá normal. Eu acho que tá um pouquinho acelerado pra quem tá começando agora. Agora, mas isso não tem problema. Você pode vir aqui no YouTube, aqui tem uma ferramentinha chamada velocidade de reprodução. Você pode pôr aqui em 0.85, por exemplo. Agora, a mesma parte que eles falaram agora em 1x. Não fica tão esquisito se você coloca em 0.75x. Tá vendo os macetes? Gente, quando eu comecei a mexer com o inglês, a única exposição que eu tinha eram jogos apenas com legenda. Que era o Play 1. Era o videogame. O PlayStation 1. Então, o que acontecia? Eu ia pegar um dicionário. Se eu não me engano, tá em algum lugar servindo de peso de papel. O dicionário ainda existe. Ainda tem esse dicionário aqui em casa. Acho que minha avó usa pra segurar algumas coisinhas dela de oração lá. Mas, assim, tem lá. Eu pegava, não entendi o negócio. Tava destacado no texto. Eu ia lá no dicionário, pegava e li o que era que era lá. Até eu começar a ver gramática na escola. Até eu ver alguma coisinha ou outra e tal. Então, assim, aí eu fui conectando. Daí eu falei, puta, eu vi o futuro lá. Futuro, geralmente, o pessoal abrevia colocando apóstrofe, colocando dois L no final da palavra. Ah, então isso indica futuro. Daí o futuro vai indicar o que? Futuro do quê? Do verbo que vem depois. Então, a gente fica aquela coisa assim, meu. Tá. Então, aquilo lá, aquele apóstrofe dois L, só indica o tempo do futuro. Mas o futuro do quê? É sempre o futuro do próximo verbo. Se for go, do, study, qualquer coisa, cara. Aí você fica... Daí quando você percebe aquilo, você fica... Agora tudo faz sentido. Então, o que é necessário para você aprender? Não é você pegar o livro e ficar engolindo gramática. Não é você pegar o conteúdo que você viu na aula e ficar debulhando ele e tudo. Não é isso. É você fazer com que aquilo faça sentido na sua cabeça. Com que aquilo tenha um motivo para existir para você. Então, por exemplo, se eu pego aqui... Pô, eu gosto... Eu gosto de Harry Potter. Eu gosto desse tipo de coisa. Então, eu vou vir aqui no YouTube, por exemplo. YouTube. É uma ótima ferramenta de estudo, gente. Não banaliza, não. Não é um negócio ruim. É uma ferramenta boa. Se eu pegar aqui, por exemplo. Aqui está em... Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. YouTube, pronto. Agora abriu o site mesmo. Gosto de Harry Potter. Aí eu ponho aqui. Harry Potter. Harry Potter. Vamos lá. O que eu quero saber? Sei lá. Curiosidades. Curiosities. Curiosidades de Harry Potter. Ó. 83 segredos e detalhes que você perdeu em Harry Potter e aí vai ter filosofal. Beleza. Caldeirão furado. Mas aqui está em português. Vamos procurar um gringo. Vamos procurar um gringo. Você sabe que ele colocou top 10. Ó. Crazy S. Harry Potter detail you missed. Aí, ó. Aqui está em inglês. Vamos ver, ó. Vamos colocar como? Colocar em... Vamos deixar normal, com X mesmo. Com legenda. Ó, legendinha aqui, ó. Configuração da legenda. Inglês, automático. Beleza. Vamos ver, ó. Beleza. Ah, pra mim está muito rápido. Ferramentinha aqui. Velocidade. Vou colocar 0.7. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. What's going on there? Come on, mateway, mateway. Welcome to Ms. Mojo. And today we'll be counting down our picks for the top 10 craziest Harry Potter details you missed. Né, ó. Craziest. Que que é craziest? Craziest parece... Os detalhes mais loucos de Harry Potter 15. Exatamente. Parece crazy, né? Crazy, né? Louco. Então, craziest seria o mais louco... Que que é detail? Detalhe. Que que é missed? Nossa, que que é missed? Daí você vai lá procurar que que é missed no Word Reference. Entendeu? Você não vai pôr direto pro tradutor que que é... Ai, que dog bonito. Obrigada, gente. Ele veio aqui atrapalhar a minha aula e ficou pulando. Aí eu falei, vem pra cá pro colo, vai, antes que você atrapalhe a minha aula. Dá atenção pro dog, que o dog é importante. Então, dá atenção pro dog. Se o dog vem pra você abadando o rabinho, você faz carinho no dog. É. É tipo isso, não dá pra ignorar. É survival ability, tá? É lei de survival. É assistir a aula também. Tá? Então, o que acontece? Ó, vamos voltar aqui pro Harry Potter. Então, o que que é missed? Pô, você não vê geralmente o pessoal falando, I miss you. Aí você fica, pô, saudade. Mas nada a ver com saudade ali. É tipo, eu vejo que você perdeu antes. Perder, exatamente. Pra mim, fica mais fácil de saber o que que é miss, porque eu joguei muito RPG. Joguei muito RPG. E quando o personagem passava a espada reta no monstro e aparecia assim, miss, eu via que a vida do monstro não descia. Pô, então eu errei. Entendeu? Passou reto. Passou e eu não vi. Passou e não acertou. Então, miss pra mim aqui, eu associo dessa forma. Pô, algo que tava ali, eu não acertei. Eu não vi acontecer. Eu não conseguia atingir aquilo. Aquilo não me acertou. Entendeu? Então, pode ter passado batido. Ó. Entendeu? Se eu não acertei, eu passei reto. Se eu passei reto, eu não vi. Se eu não vi, entendeu? Eu não absorvi aquilo. Então, vamos dar uma olhada aí, ó. Before we begin, we publish new content every day. So, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. Tá vendo? É bem tranquilo pra você pegar e aprender pronúncia de palavra nova vendo um conteúdo que você goste em inglês no YouTube. Não precisa ver o conteúdo inteiro de uma vez. Não precisa pegar o negócio e colocar em dois dias. Ou ver o negócio acelerado, mas coloca a legenda. Coloca alguma coisinha e tal. Ai, teacher, eu tô com dúvidas sobre... Tô com dúvidas sobre alguma fonte gramatical em relação ao verbo to be. Tem uns conteúdos bacanas aqui. Gavin, por exemplo. Ismael. Adventist. Esse cara aqui é muito bom. Eu gosto dele. Eu gosto desse cara. Aí você vem aqui no canal desse cara, você põe aqui, ó. Deixa eu ver. Eu sigo esse cara no YouTube. Esse cara é sensacional. Por quê? Nossa, Tidja, ele fica aparecendo pra mim toda vez no meu Instagram e no YouTube aquelas propagandas. Ele fica aparecendo. Pra cima, compra meu curso, vem estudar comigo, né? Hi, my name is Gavin, né? Exato. Ó, gente, o que acontece? Você vê aqui bastante coisinha que ele coloca aqui, ó. O famoso verbo to get em inglês. Dica 21. Oito minutinhos de conteúdo. E ele faz conteúdo em português. Porque ele estudou português. E em inglês, né? Ó, Will contra going to. Fala, galera. Tudo bem por aí? Gente, por aqui? Não. Ah, tudo bem, mas é uma bagunça toda. Estamos reparando os nossos... Tá vendo? Cara, ele não sabe o português perfeitinho. Você vê que o português, ele é meio puxado. Ele dá uma... Eu tô pensando um negócio pra falar. O nome do canal é esse aqui, ó. Vou mandar o link pra vocês. Ele é britânico, teacher? Eu acho que ele é... Acho que ele é americano. Ele é americano. Tem também a Ask Jack, já viu? Eu também sigo ela. A Jack é boa também. A Jack é boa também. É, ela é ótima. Aqui, ó. O canal dele é esse aqui, do Kevin. Então, assim, você vê aqui o comecinho, o meio do vídeo dele aqui, ó. Ó, ele vai colocando, ó. They will meet at the meeting of Peter. Como se fossem, encontrarão-se no cinema. Tô tentando, tipo, replicar esse processo de pensamento em português. Então, resumindo, regra número um, going to se usa quando tiver planos fixos, planos feitos antes de falar, né? Planos anteriores. Se usa going to. A segunda instância, quando se usa going to, é quando tiver palpite e algo vai acontecer. Dá previsão. Então, assim, ele traz bastante curiosidade sobre o fato de como se usa o ponto gramatical, as formas que você tá empregando isso, né? Nos seus estudos e tal. Você consegue dar uma estudada com o YouTube também, tá? Que nem tem a Ask Jack, né? Que a... Quem foi que falou da Ask Jack? Esqueci quem foi. Eu, Tite. Foi a Fátima. Muito bom. Ask Jack. Ela também traz uns conteúdos muito legais. Tem bastante shorts, ó. O que que é, ó? Lemme, ó, pra você poder... Conhece essas reduções em inglês? Hafta. Hafta. I have to go. I have to go. Outta. Outta. Get out of here. Get out of here. Lemme. Lemme. Let me help you with that. Gonna. Gonna. Deixa eu voltar. Então, você consegue ver... Hoje em dia tem shorts do YouTube. É sensacional isso aqui, cara. Você perde duas horas da sua vida só scrollando pra cima, assim, vendo um monte de coisa. Mas tenta usar a seu favor. Começa a seguir gente que agrega no seu estudo, né? A Jack, por exemplo. Deixa eu me inscrever no canal dela aqui. Tem a Jack. Tem também a Teacher Paula do... O que você tem aqui, ó? Teacher Paula. O que você tem aqui, ó? O que você tem aqui, ó? Teacher Paula. O que você tem aqui, ó? Teacher Paula. Ela direto traz umas curiosidades de como é que fala a tua palavra. Ela é bem engraçada, essa menina. Oi, boa tarde. Você tem ice cream? Sim, nós temos. Eu quero duas bolas. Você quer... O que? Você não pode falar isso, não. Não pode, não. Duas bolas de ice cream. Duas bolas. Duas bolas. Duas bolas de ice cream. O nome daquela colherzinha especial que parece uma conchinha que a gente usa pra tirar sorvete também é scoop. Então tá aí. Scoop é a bola de sorvete, é a colher usada pra tirar a bola de sorvete e também serve como verbo, tipo cavar ou escavar. Tá vendo? O que que acontece? Lembra quando você comprou o Whey Protein pra fazer pra ir treinar? Acho que quem vai na academia sabe demais do que eu tô falando. Mas assim, ah, quantos de proteína tem em dois scoops de Whey? Aí você, pô, scoops é aquela panelinha que vem dentro do pote. Você usa pra poder pegar a dose certa, entendeu? E a mesma coisa pro sorvete aqui no caso, ó. Agora, caro seguidor, cara seguidora, eu quero te julgar. Então comenta aqui pra mim nos comentários quantas bolas de sorvete você geralmente pede. One scoop, two scoops, five scoops, twenty-seven scoops. Hi, excuse. Tá vendo? Aí você pode seguir ela também. Bota inscreveu aqui no YouTube. Bota maratona nos vídeos dela. Entendeu? Então assim, não se prendam, gente. Não precisa se prender no conteúdo em si. Ah, eu tenho que estudar inglês e estudar inglês tem que ser algo maçante. Eu tenho que ficar vendo gramática o tempo todo. Eu tenho que ficar vendo como que usa o Going To, como é que usa o Will, como é que usa não sei o quê. Não. Pega o conteúdo que você viu. Ah, eu aprendi sobre roupas hoje. Roupa. Beleza, roupa. Opa, vamos lá então. Clothes in English. Opa. English. Você bota aqui. Oi, que legal. Clothes in English. Basic English clothes vocabulary. Revisa. Faz uma revisãozinha diferente. Bota aqui, ó. Teacher, deixa eu tirar uma dúvida. Diga. Sobre esse shirt da Paula, né? No caso, quando a gente fala duas bolas de sorvete, que ela falou two balls, ela falou errado. A gente, numa situação dessa, a gente falaria errado mesmo a palavra? Ou eles até, tipo, eles olham pra sua cara e sabem que você não é de lá, né? Pelo seu sotaque. Eles sacam, né? Olha, puta, essa pessoa... Eles iriam entender mesmo assim, se a gente falasse two balls, ice cream, ou eles realmente não saberiam o que significa isso? Tem um exemplo que o cara, um chinês, chegou no supermercado, né? Ele queria frango, né? Aí ele chegou gritando lá, não entendia ele. Ele falou, aonde tá a batiasa no voo? Aonde tá a batiasa no voo? Aí os caras não entendiam o que ele tava com que fazer. Aí ele, onde tá não sei o quê? Aí ele foi na prateleira de ovo, pegou um ovo, levou lá no caixa e falou assim, onde tá a mãe dele? Ele tentou se fazer entender, entende? Então, assim, quando você vê que a pessoa não tá te entendendo, tenta mudar um pouco. Né? Aí você vai lá... Por exemplo, na cerveteria você pediu duas bolas de sorvete, a pessoa não entendeu. Aí você aponta pro medidor ali e fala, ah, licro ali, two of that. Entendeu? Porque com a colher, né? Colher, por exemplo, eu não usaria, que tem o knife, fork, garfo, e a colher tem outro nome também, não é esse, né? Aquela colher que eu esqueci. Ih, Spawn, Spawn. Eu falaria, por exemplo, se eu estivesse lá, ah, eu quero comprar um sorvete. Eu lembraria do Spawn. Se eu falasse pra ela assim, Spawn, será que ela iria entender ou ela só iria entender se falasse isso mesmo? Desculpa, né? Desculpa. Vai muito da pessoa. Porque muitas vezes, gente, a gente tem esse medo do americano não querer entender a gente porque ele acha que você tem que ter obrigação de falar, não. O americano, ele é mais aberto em relação a isso. Não, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência com... Hein? Ramon. É Ramon ou é Juan? Isso, Ramon. Ramon, eu tive uma experiência em Nova York, eu perguntei pra menina um dia que era a loja Apple, ela ficou olhando pra minha cara com cara de idiota. E eu falando, eu peguei e fingi que tava comendo a maçã pra ela entender. Ela, ah, Apple. Apple. Eu falei, pô, eu falei, é, pô, ela não entendeu. E ela falou, não, ah, Apple. É, pois é, elas fingem que não entendem. É porque, às vezes, é assim, pra gente que viu a escrita e tá tentando a pronúncia, é uma coisa. Eles que geralmente só escutam, eles estão acostumados com aquele som. A, 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 Apple, 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 Apple. Aí você fala, Apple, é como se você estivesse escrevendo, é, Apple, pra eles. Eles vão ficar assim, mas Apple não existe. Entendeu? Por causa desse... Pois é, mas eles não fazem nem, e eles não fazem nem questão de entender. Pelo menos a garota nem fez questão de entender o que eu tava falando. Mas vai muito da situação do nome de quem é. E eles entendem melhor o espanhol do que qualquer outra coisa. E você falar com eles em espanhol, eles entendem melhor. É porque tem muito imigrante lá. É verdade. Tem muito imigrante. É muito mais fácil eles entenderem espanhol que tem muito imigrante do México que vai pra lá, né, se refugia lá, ou então foge pra lá, do que alguém que fala português. Mas não seria errado, tipo, falar, é, two balls de ice cream, ou seria, nesse caso, que ela, no shirt, que ela deu risada e a moça não entendeu? É porque é errado, ou é porque ela simplesmente quis fazer uma piada e as pessoas vão achar mais difícil de compreender? Eu acredito que lá, por ser coisas específicas, seria errado falar dessa forma. Ah, tá, entendi. Você pode mudar, por exemplo, assim, I want two measures of ice cream. Duas medidas. Certo? Medios. Ah, medida do quê? Medida do quê? What is the measure you use here? Você pode perguntar, que medida você usa aqui? Ah, we use liters, we use spoons, we use scoops. Ah, two scoops, please. Contorna. Você tem que ter, na situação de problema ali, você tem que ter um pouco de malícia. Não que você tenha que ser malandro. Não, você tem que saber contornar de uma forma que você se dê a entender que você está com dúvida, mas que você quer se comunicar. Sem passar vergonha de preferência, né? É, tipo assim, que nem... Você vai falar, por exemplo, assim, Ah, I have an idea. I need some... I need some hints. Mas você não sabe como que é dica em inglês. Aí, se você tentar direto a palavra mais próxima para o inglês da dica, você vai se meter em apuros. Entende? Porque a palavra mais parecida com dica em inglês é uma palavra feia. Então, o que seria bacana? Igual beat e beat, né? Que é praia, né? Exatamente. Praia e uma pessoa profissional de outras coisas aí não é... São palavras muito próximas, tá? Então, assim... O que seria bacana você fazer? Pô, mano, pega o word reference ali na hora, pega um tradutor, pega uma coisa, escreve, vê como que fala, ou põe pra pessoa escutar. Mano, usa o que está na sua mão. Tô com o celular. Que nem a Fátima falou. Peguei a maçã, mordi a maçã pra pessoa entender. Ela fez o que ela tinha na disposição dela ali. Eu quero me virar. Usa o que está a sua favor. Entendeu? Pessoal, tem muito essa coisa do... Ai, eu vou passar vergonha se eu tentar. Ah, eu vou passar vergonha se eu não conseguir. Meu, quem quer se comunicar, quem está passando por necessidade na hora ali pra poder fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, na hora, velho. A pessoa vai usar o que tiver ao alcance dela pra poder se fazer entender. Tá? Então, não tenham medo. Não tenham vergonha. Se joga de cabeça, nenhuma risca. Pô, mano, o pessoal vai rir da sua cara? Pode rir da sua cara. Mas se você tem consciência de que você estava com dúvida, de que você estava tentando se fazer entender, e você se esforçou o máximo que você pôde, sua consciência tem que estar limpa. Beleza? Então, assim, tô com dúvida em relação a tal coisa. Pergunta. Tô com problema em relação a pronúncia de tal palavra. Escuta, repete. Escuta, repete. Escuta, repete. Se exercita. Procura uso. Outra ferramenta muito boa pra vocês aqui, Eu acho que é Say Phrase Eu faço isso muito no Duolingo. Repito muito a palavra. Ele fala toda hora pra eu aprender como se pronuncia. Deixa eu ver se é aqui. Play Phrase.me Aqui, ó. Play Phrase.me Meu, esse site aqui é lindo. Lindo! Lindo! Eu amo essa frase. Esse negócio aqui. Fala uma frase aí, Lavinia. Pode ser curtinha. Ah, do banana is on the table. Do book is on the table? And behind every shady deal. Behind every dollar earned. Do book is on the table. Vamos ver se ele vai ter algum exemplo aqui. The book. Cadê? Aqui. The book. Acho que é is on the table. Você bota aqui, ó. Vamos ver se ele vai tocar. Não tem nenhum lugar no mundo que usou isso aqui? Não é possível. Coloca aí. I want to be alone. The book is on. Every cuthound, whoromonger, troublemaker, and kamikaze that doesn't go by the book is on their shit list. Don't worry. The book is on Piff's dashboard. Tá vendo, ó? Qual que é a palavra que você falou? A frase? I want to be alone. I want to be alone. To be alone. Ó. Então, assim, ele vai mostrar pra você várias situações do jeito que não foi falado. Ó. Vamos ver. Thank you, sir. Jake says thank you. Thank you for helping me, brother. Thank you very much. Tell them thank you for me. No. No, thank you. Tá vendo? Então, assim, meu, é maravilhoso isso aqui. Pete. Oi. A aula de hoje vai até que horas? A aula de hoje vai até agora. Eu acabei perdendo 30 minutos de aula. O que é que a gente consiga hoje? Não se preocupa que essa aula tá sendo gravada, tá? E a gente vai deixar lá no site, vai ter lá no histórico de aulas, tá? Provavelmente vai sair lá pro dia 5 de março, mais ou menos, assim, que é o tempo que a gente vai ter. Beleza? Valeu, gente. Guys, então, hoje eu passei pra você essas dicasinhas que tem aí, a Word Reference, anota aí. Definição. Esse site aqui, playphrase.me. Tem YouTube pra vocês usarem aí como forma de consulta de conteúdo pra vocês estudarem, tá? Então, gente, não tenham medo de procurar conhecimento. Conhecimento nunca é em excesso, tá? Mas não fiquem doentes por conta disso, tá? Não precisam se cobrar o tempo todo de... Ah, eu tenho que tá fazendo tal coisa, eu tenho que tá coisando... Não. Estude no seu tempo, faz a sua aula normal, de boa. Participa da aula de conversação se você estiver confortável pra isso. Hoje foi mais um, digamos assim, uma repescagem de como você pode estudar. Foi mais uma coisinha mais de ferramenta que eu vim trazer pra vocês verem, tá? Então, não se preocupem. Amanhã, quinta-feira, a gente não tem aula de conversação, mas na sexta-feira a gente tem horários aí que vai ser, se eu não me engano, o mesmo horário de hoje, das 8 às 9, tá? Então, eu espero vocês lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pra mim no WhatsApp, eu vou lá ajudando vocês. Deixa eu só ver o que a Ingrid colocou aqui. Ah, tá, beleza. O contador fica perto da janela, beleza, beleza. O que eu gosto muito também é o Elsa, Speak e o Speak Ball. Aham, são aplicativos bons, você pode usar também. Então, assim, se eu não me engano, o Gavin também oferece alguns aplicativos de pronúncia, de conversação. É bacana vocês olharem também. Claro que cada, dependendo de cada situação, vai ser um valor. Pode ser que seja pago, pode ser que seja de graça. Mas o quanto vocês conseguirem praticar é bacana. Coloquem música lenta, música lenta, tá? Tipo Harry Styles, Sam Smith, coloca uns rockinhos mais tranquilinho, coloca uma evanescência da vida, pega um Creed da vida, que são bandas de rock mais calma. Three Doors Down, Twelve Stones, são bandas que eu escuto. Temos também algumas músicas da Madonna, da Mariah Carey, são mais tranquilinhas pra você ouvir e escutar. Algumas da Rihanna são boas também pra vocês praticarem pronúncia, tá? Não são todas, claro, tem algumas que são mais agitadas. Maroon 5 também é uma boa banda pra vocês ouvirem em inglês. Tem umas besteirinhas ali, outra aqui, mas que música não tem, né? Mas assim, tentem deixar ao redor de vocês mais incluso no inglês. E quanto mais você tiver de conteúdo de inglês pra absorver, mais você aprende. Lavínia, por exemplo, tem o quê? 11 anos, 12 anos no máximo. Menina sensacional em relação de pronúncia, por quê? Com certeza ela consome muito conteúdo em inglês. Ela deve assistir seriado em inglês, deve assistir filme em inglês, deve pegar TikTok de gente que fala em inglês, deve pegar YouTube, ela deve engolir inglês o dia inteiro. Sim, e meu celular está em inglês. Tá vendo? O celular dela está em inglês. Ela colocou lá nas configurações em inglês. Mano, vai ser esquisito. Você vai olhar o celular e fala assim, meu, eu não sei como chamo aplicativo de configuração no meu celular, mas não faz mal. É sério. Olha ali e procura. Você vai achar. Exatamente. Settings, né? Então, assim, aí você vai, ah, é rede, network. Ah, cell phone data. Ah, o que é isso? Você vê o ícone, ah, é 4G. Entendeu? Aí você vai associando. Isso é uma das melhores formas de você aprender coisa nova. Tornar aquilo que você já conhece em outro idioma. Por falar em inglês. Sim. Me contar em inglês. Colocar música em inglês na sua rotina. Colocar adesivo nas coisas que você tem na sua casa em inglês. Mano, faz o que você tiver no seu alcance. Mas coloque mais inglês na sua rotina. Certo, Lavinda? Sim, certo. E eu vou recomendar alguns usuários no Instagram que eu aprendo inglês. É inglês sem sair de casa e inglês no seu dia. Eu vou dar um type aqui. Tá ok. Manda o arroba pra gente aí, por favor. Aham. Tá. Aí eu vou dar um tempinho pra vocês copiarem ali pra poder salvar. A verdade de escrever, ler, ouvir, o que falar. Sim. Sabe por que a gente tem? Eu vou dizer pra vocês. Mas não explana pra ninguém. É só pra quem sobrou aqui. Por que a gente tem dificuldade em falar inglês? Ó, sabe por quê? Quantas pessoas, Ingrid, você conhece no seu ciclo social que falam inglês frequentemente durante o dia? Nobody. A gente só não fala inglês porque a gente não tem com quem praticar. A gente só não fala inglês porque a gente não se arrisca a falar. Porque a gente tem vergonha. Porque quando você é uma criança, você fala bebê-nez. Você só fala A, E, H, H, chora, resmunga, esperneia, grita, até você começar a falar comida. Aí você fala papá. Aí você entende que comida. Aí você entende que de manhã, café da manhã. Entende que de noite é janta. Entende que de tarde é café da tarde. E aí você vai aumentando o seu vocabulário. Aí você escuta o seu homem falando, seu pai falando. Ninguém mete gramática na sua cara quando você é criança. É. Por que a gente tem dificuldade no inglês? Porque a gente fica mais focado em pegar gramática, entender gramática, entender gramática, porque a gente não pratica a fala. Então, meu, pega o seriado, bota o pedacinho, repete o que falou. Bota o pedacinho, repete o que falou. Pega uma música, canta junto. O artista pode errar a letra, você não. Entendeu? Pô, meu. Não foi ele. Não foi você que errou, foi ele. Você que é o melhor que ele. É toda a diferença, teacher. Inclusive, eu tenho um primo meu que ele finalizou o curso de inglês todo, até o avançado, ele fez no Cultura Inglesa, pagou rios de dinheiro, porque aqui em São Paulo, não sei se você é de São Paulo, mas aqui o Cultura Inglesa é uma das escolas mais caras que eu conheço. E ele finalizou e ele não fala inglês. Ele terminou o curso, ele foi até o avançado e ele não fala inglês. Ele fala, ah, esqueci tudo, ah, eu nem lembro mais. Tipo, eu consigo ler um texto, eu consigo às vezes entender uma série, mas falar, eu não consigo falar. Ó, o Fernando mandou uma boa pergunta ali. When do I use ENT? ENT é uma abreviação muito usada. E ele pode ser, I am not, you are not, he is not. Pode ser usado também da forma, por exemplo, assim, I ain't got no money. I ain't got no money. Eu não tenho dinheiro nenhum. Então, o ENT, ele é sempre usado na forma de negação. Tem uma música que eu escuto, que é essa daqui, ó. Ain't no rest for the wicked. Cage the elephant. Ain't no rest for the wicked. Aqui, ó. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Vou voltar aqui e colocar lyrics. Porque senão vai aparecer a... Vai aparecer o... Ó, vou colocar a música pra tocar aqui, ó. Do lado. Ô, droga. Eu quero lyrics video. Aqui, ó. Então, ó. There ain't no rest for the wicked. There is not. Né? There isn't. No rest for the wicked. Então, assim, o ENT, ele pode ser usado muito pra essa abreviação. Pra mais sonoridade do que outra coisa, tá? Ele tem muito uso, tá? Ain't got no shame. Foi. Mas ele pode ser usado na primeira pessoa também? Pode. Quer ver? Quer ver? Mas aí, eu vou precisar colocar o why antes de ENT. Como que é? Why? Pode. Tem que colocar. Tem que colocar. Tem que pôr, pelo menos, acho que a pessoa na frente. Por caso... Que nem ali. No caso, there is no. Ele substitui meio que o verbo to be. Né? E ele também pode ser usado pra todos os tempos. Oi, perdão? Ele também pode ser usado pra todos os tempos. Presente. Pra todos os tempos. Acredito que é... Eu acredito que seja mais usado no... Mais no presente do que no restante. Eu acredito que ele seja mais usado no presente. Eu posso verificar isso pra vocês e te trazer na próxima aula. Mas eu só vi ele sendo usado no presente, tá? Então, gente... Anyone is somebody. Ó, vamos lá. Anyone and anybody. Coisa fácil pra você aqui. Ó. Any. Sempre usado em pergunta e em negação. Sempre. Vai negar? Vai perguntar? Any. Pode ser anybody, anywhere, anywhere, anything. Pode ser qualquer coisa. N sempre é pra negação ou pergunta. E some é apenas na afirmativa, beleza? Então, se você falar there is somebody there. Tem alguém ali. There isn't anybody there. Você não pode usar there isn't somebody there. Tá? Então, lembrando aí que o some é sempre usado pra positivo e o N pra negativo e pergunta. Beleza, gente? A gente já passou aí 12 minutos do horário. Beleza? Eu vou finalizar aqui a gravação pra gente poder ter essa aula gravada pra galera. Beleza? E aí, qualquer dúvida a gente tem plantão de dúvida de manhã na sexta. Fechou? Se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar podem ficar à vontade ou manda lá no WhatsApp que eu respondo vocês assim que eu puder. Beleza? Yes. And I play some video games in English and I'm a kind of fan of Brawl Stars and I I can understand Brawl Stars clearly without like essa legenda. Without subtitles. Yeah, subtitles. It's very good. Oh, tipos de jogo tipos de jogo de jogo de videogame vocês podem usar pra poder aprender inglês. Jogos que contêm história. Porque se você pegar jogo de guerra futebol, jogo de tiro, jogo de luta, meu, você não vai aprender muito. Agora, se você pega um RPG, pega um jogo de aventura, pega um jogo que tem história, meu, você vai querer entender o que tá acontecendo, você vai aprender. Uma coisa ou outra você aprende? PS4, GTA, eu tô jogando bastante agora. GTA, Hogwarts Legacy, Harry Potter. Mano, tem muito jogo de RPG, Final Fantasy, qual que é o outro? Tales of, a saga Tales of, que é de RPG também. Muito jogo, jogo de RPG, jogo de aventura, jogo que tenha história. Procurem esses jogos pra jogar, tá? Se vocês forem pegar a parte do videogame. Que são os que mais tem conteúdo pensado, mais conteúdo conexo, mais coisas que vocês vão ter que entender pra saber o que tá acontecendo. Do que você simplesmente pegar um jogo de corrida, um jogo de guerra, um jogo de tiro, um jogo de Battle Royale, que é simplesmente só atira e vai pra frente e passa e pronto. Entendeu? Pega algo que tenha vários caminhos, que tenha um backstage da hora pra você entender e aprender sobre. Tá bom? Guys, muito obrigado pela aula de hoje. Eu agradeço muito e eu vejo vocês aí na próxima, ok? See you all. Ok! Meu dog tá fazendo guanote pra todo mundo! Yay! Yay! I remember a game that I used play. Here I was in need by Tony. I played on Facebook. I that has a great story in that in is all in English and it's so nice. Ok, if you want that's it. That's it. I'm a gamer girl and that's it. Ok. Fernando, did you tell something? Did you say something? Vocês ainda usam aquele mesmo número? O mesmo número, eu uso esse aqui. Deixa eu mandar no chat aqui. Deixa eu abrir aqui porque eu tô em casa e não sei que número que eu tenho. Tem que ver qual que é. Eu vou mandar no chat porque se eu falar em voz alta aqui fica no YouTube e é meio complicado. cadê? Aqui, ó. Tá no chat aqui, né? E aí isso aqui. Beleza? Sim, entretanto. Combinado, guys? Então, see you next class. Bye, bye. Tchau, tchau.